Música São Paulo é hoje um dos exemplos mais bem sucedidos de agronegócio do Brasil. O setor responde por 15% dos empregos formais do estado e representa 20% do PIB do agronegócio brasileiro. É o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, açúcar, etanol e citros. Além de se destacar na produção de hortaliças, ovos, café, carne bovina, borracha e frutas. Quer saber como São Paulo chegou a esse estágio e como estamos trabalhando pelo futuro do agro no estado? Percorra conosco Caminhos do Agro São Paulo, uma websérie com 10 episódios, nos quais mostraremos iniciativas, projetos, pesquisas e ações que contribuem para que o produtor paulista tenha uma produção cada vez mais eficiente e sustentável para abastecer o mundo. Cada episódio trata de um trecho desse caminho, com entrevistas com produtores, pesquisadores e técnicos que mostram o que já vem sendo feito e o que está por vir para fortalecer ainda mais o agro paulista. Economia circular, gestão, pesquisa e inovação, regularização ambiental, produção sustentável, agroseguro, comercialização, consumo, exportação e conectividade. Uma live com discussões atuais sobre cada um dos temas fecha a programação de cada episódio da websérie, alternando com um evento online sobre as principais cadeias produtivas do agronegócio em São Paulo. Café, cana-de-açúcar, carne bovina, leite, citros, papel e celulose, olericultura, soja. Uma vez por semana, até dezembro, venha percorrer conosco cada etapa do Caminhos do Agro São Paulo. Boa noite a todos. Hoje temos aqui mais um dia, mais um episódio do Caminhos do Agro São Paulo. E é fundamental para que a gente analise o futuro do agronegócio brasileiro. A pauta hoje é ambiental, é regularização ambiental. O tema ambiental está extremamente em destaque nos últimos meses, eu diria no último ano, desde que tivemos aí grandes incêndios, incêndios de proporções muito grandes no Brasil todo. E, portanto, a realidade, essa realidade ambiental precisa ser observada, respeitada. E, mais do que isso, nós precisamos buscar soluções, apresentar um caminho para que a gente possa, sem dúvida alguma, fazer o equilíbrio entre a produção agropecuária e a proteção ambiental. A causa ambientalista, que ganhou força desde o início da década de 80, fez um bom trabalho e cumprir o seu papel de conscientizar a população sobre a importância de preservarmos o meio ambiente. Agora, a sociedade conhece, reconhece, observa e respeita esse conceito. No entanto, chegamos numa nova fase, na fase de implantação desse reconhecimento. E esse momento, que é a implantação do Código Florestal Brasileiro, um dos mais modernos do mundo, é o que eu chamo de ambientalismo operacional, ou melhor, o ambientalismo de botina, e que tem, como produtor rural, o grande protagonista e responsável pelo desenvolvimento sustentável do agronegócio e pela preservação do meio ambiente. Nesse caso, nós fizemos aqui uma discussão muito grande em como abordar esses temas. E, aqui na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, nós, então, temos feito aqui vários avanços. O primeiro dele foi trazer para dentro da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo a responsabilidade sobre a gestão ambiental dentro das propriedades privadas. Ao longo desse episódio de hoje, nós veremos que cumprir a legislação ambiental, justamente porque o Código Florestal é muito amplo, complexo e com muitos detalhes, ele não é simples. Regularizar ambientalmente as propriedades rurais é um desafio grande, um desafio para todos. Um desafio para os produtores rurais, um desafio para o governo, que precisa apoiar e, ao mesmo tempo, supervisionar e fiscalizar a evolução da implantação desse Código Florestal. E, portanto, todos os níveis de governo e o setor privado devem trabalhar em conjunto, seja o nível federal, estadual e municipal, assim como toda iniciativa privada. Esse é um trabalho que nós reconhecemos aqui no governo do Estado de São Paulo e temos feito isso com bastante dedicação. Por isso que nós trazemos aqui hoje, nós vamos ter duas pessoas, dois amigos, mas, ao mesmo tempo, duas pessoas com uma representatividade e um momento importante na história brasileira. Um deles é o João Adrien, que é o assessor de assuntos socioambientais do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil. Ele assessora diretamente a ministra Tereza Cristina em todos os assuntos ambientais. Outro é um ícone do agro brasileiro, uma pessoa que, ao longo da sua vida toda, trabalhou no agro, criou um negócio enorme, que é a Agropalma, uma propriedade, uma empresa que atua dentro da Amazônia, produzindo palma e produzindo óleo de palma. E é hoje o presidente da BAG, que é a Associação Brasileira do Agronegócio, e tem sido bastante vocal nesse momento onde se discute o futuro do Brasil sobre a ótica dos seus dois maiores patrimônios. O patrimônio do agro negócio, que é a coluna vertebral da economia brasileira, presente em todos os estados e todos os municípios quase do Brasil, e a conciliação com a questão da preservação ambiental, que é o nosso segundo maior patrimônio. Nenhum menos importante do que o outro, mas os dois essenciais para que o Brasil transforme o seu grande potencial em, de fato, uma potência do século XXI, no que tange à produção de alimentos e, ao mesmo tempo, à esperança da vida com toda essa questão ambiental regularizada. Aqui nós fizemos um vídeo, vou pedir então para que passem esse vídeo e, no retorno do vídeo, continuaremos aqui o nosso debate. Desde a entrada em vigor do Código Florestal Brasileiro, os proprietários rurais passaram a ter um passivo em seus negócios e, para a saúde e sucesso de qualquer negócio, o passivo precisa ser resolvido. Neste episódio, falaremos justamente da regularização ambiental e de como conciliamos uma produção agropecuária eficiente e uma proteção ambiental eficaz. O Cadastro Ambiental Rural, CAR, e a adesão ao Programa de Regularização Ambiental, PRA, possibilitam aos proprietários realizarem de forma sustentável a recomposição florestal. Mas resolver esse passivo traz um custo elevado ao produtor, tanto de investimento para a recomposição quanto de redução da renda, já que pode haver conversão de uma área hoje produtiva em uma área de vegetação nativa. Desta forma, ações de fomento para investimento e outros instrumentos econômicos previstos na legislação, como a Cota de Reserva Ambiental, CRA, e os pagamentos por serviços ambientais, precisam ser viabilizados. Não há mais como abordar produção sem falarmos de sustentabilidade. É preciso preservar aquele que é o principal insumo de qualquer cadeia produtiva do agro, os recursos naturais. Em São Paulo, o agronegócio e a preservação ambiental caminham juntos. O que foi produzido, sabemos que o desafio de produzir com eficiência e preservar com eficácia é um dos grandes desafios que nós temos hoje. O agronegócio é cada vez mais presente no mundo e precisa reagir a esse desafio de maneira contundente. E, nesse momento, nós precisamos, de fato, políticas públicas que enderecem os passivos ambientais e, ao mesmo tempo, levem segurança jurídica aos proprietários rurais. Lembrando que todo o desenvolvimento do Brasil levou à paisagem que nós temos hoje entre a parte de produção e a parte de proteção. Portanto, nós não vamos mudar a realidade do que nós temos hoje simplesmente por uma lei, um decreto, uma portaria. Mas sim por atitudes, sim por uma implementação de uma maneira inteligente daquilo que nós tomamos a decisão com o Código Florestal Brasileiro, que impôs uma série de regras. E regras essas que nós entendemos que são regras importantes para que o Brasil possa continuar a sua trajetória de desenvolvimento e possa, de fato, conquistar mercados. Não é através de acordos de governo com governo, porque o agronegócio brasileiro foi forjado e criado a partir de relações privadas, ou seja, a relação do empresário brasileiro com o empresário europeu ou com o empresário americano ou com as empresas chinesas, ela foi construída pelo setor privado e não pelo governo. Então, cabe ao setor privado entender os desafios que hoje são apresentados pelo mundo em relação à questão ambiental e, de fato, nos adequados. Nós não faremos isso sem custo. Obviamente, tem um custo muito alto. Portanto, nós precisamos equilibrar esse desenvolvimento. O que nós temos aqui no Estado de São Paulo é justamente um programa que foi lançado na semana passada, que é o programa Agrolegal. O que esse programa faz? Ele concilia justamente esse processo. Primeiro, ele olha para o passado, ou seja, o que foi construído nas legislações ao longo do tempo e reconhece a paisagem a partir do que foi constatado no ano de 2008, que é o ano de corte. A partir dali, ficou, então, determinada uma série de regras no Estado de São Paulo, entre elas de que as propriedades deveriam ter 20% da sua área dedicada à preservação. E, portanto, é isso que São Paulo caminha. Só lembrando aqui que o 1% do território do Estado de São Paulo está coberto de vegetação nativa. Esse programa que nós lançamos agora, ele vai trabalhar com o objetivo de regularizar as propriedades, ou seja, dar segurança para os produtores de que eles estão produzindo dentro de todas as certificações, de todas as regulações definidas. E, mesmo assim, nós vamos conseguir levar, não só manter os 23%, mas levar a 26% de cobertura vegetal. Nós estamos falando aqui de um aumento, aproximadamente, de 800 mil hectares de florestas que serão criadas no Estado de São Paulo nos próximos 20 anos. Ou seja, é, sem dúvida alguma, um grande avanço para o Estado de São Paulo. Além disso, além de regularizar ambientalmente as reservas legais das propriedades privadas, esse programa regulariza também, de maneira fundiária, as unidades de conservação. Ou seja, os parques estaduais que, ao longo dos anos, foram criados por vários governos, nesse governo nós vamos, então, regularizar. Porque muitas áreas foram, ao longo do tempo, desapropriadas, mas nunca foram pagas, nunca foram, de fato, consolidadas no patrimônio do Estado. E esse programa agrolegal faz com que, então, nós tenhamos, de fato, um parque estadual ou vários parques estaduais totalmente regularizados no Estado de São Paulo. Como faremos isso? As áreas que hoje precisam ser recuperadas nas áreas de produção poderão ser compensadas nessas áreas e, portanto, ao longo dos próximos 20 anos, serão regularizadas essas áreas que nós temos aqui e chamamos de parques no Estado de São Paulo através de todo o empenho do produtor rural. Então, esse, de maneira geral, é onde nós buscamos conciliar esses dois grandes ativos aqui em São Paulo. Portanto, esse é o tema nosso, não só o programa Agrolegal, mas a visão do João Adrien, que é, mais uma vez, o assessor sobre assuntos ambientais do Ministério da Agricultura e Abastecimento, nos dá a honra de estar aqui hoje, e o Marcelo Brito, que é o presidente da BAG, que vai nos dar aqui a visão do setor privado, a visão do mercado internacional e nacional acerca desse assunto. Bom, muito boa noite, Marcelo, boa noite, João, é um prazer tê-los aqui. E eu vou começar, então, com o Marcelo, fazendo aí uma pergunta para você, Marcelo. Como é que você enxerga esse momento? E o que, de fato, você entende, tendo uma visão do produtor rural, uma visão do empresário que lida com vários produtores rurais, o empresário que tem que lidar com o mercado internacional, como é que a gente faz para, de fato, mostrar esse agronegócio brasileiro que é pujante, que é forte e que é um agronegócio sustentável e reconhecedor do meio ambiente? Como é que a gente mostra isso para os mercados internacionais? O que você entende que seria o melhor caminho para que a gente concilie esses dois mundos? Está no mudo, Marcelo. Vamos lá. Isso é normal. Isso aí. Boa noite, secretário. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Boa noite, João Andrien. Prazer em revê-lo. Espero que estejam todos bem. Bom, Gustavo, em primeiro lugar, eu quero parabenizar o Estado de São Paulo, parabenizar o governador João Doria e parabenizar você por terem tirado o Estado de São Paulo da inércia desse processo da implementação do Código Florestal. Uma paralisação que era ruim para o Estado líder da nação. E vocês fizeram isso com maestria, porque o projeto elaborado por vocês é espetacular. Ele coloca ferramentas públicas e privadas à disposição do bem maior, que é a regularização total do espaço, e de uma maneira bastante inteligente. Então, eu queria parabenizá-los por isso. Existe um ditado que fala sobre o dilema das tomadas de decisão, porque decisão é intenção mais ação. Então, antes ficava só na intenção. Então, agora vocês colocaram a ação junto da intenção. Então, ainda mais mantendo o prazo aqui do PRA para final de 2022, o que significa que vocês vão ter que fazer um trabalho espetacular, e não vai ser sozinho, vai ter o governo federal inserido nesse processo também, de validar todos os cargos do Estado dentro do prazo adequado para que o produtor possa entrar no prazo e no prato depois, lá no final. Então, parabéns por isso. Gustavo, essa semana está acontecendo a Semana do Clima de Nova York, concomitantemente com a Assembleia Geral da ONU. Então, são vários eventos que estão acontecendo esse ano virtual. Só hoje eu participei de três webinars diferentes, de três entidades diferentes, de três produtos diferentes do água. Todos eles falaram de conformidade legal, falaram de rastrabilidade, falaram de controle socioambiental. Então, não dá mais para dissociar isso dentro do processo. Amanhã nós vamos estar apresentando um estudo que nós fizemos na mídia mundial, e é muito interessante, porque até a forma como o Brasil é olhado, e o Brasil é cobrado, mudou do ano passado para cá. De uma bolha de críticas monstruosa, mas sem teor existente no ano passado, você tem uma bolha muito menor de críticas em termos de publicação, mas muito mais consistentes, muito mais baseada em ciência e, eu não sei se é o pior ou só o melhor de tudo, muito mais ligada ao setor de investimento. Então, você tem um movimento da cobrança saindo da população em geral, que antes era linkado mais a supermercados, e mudando para o dono do dinheiro, daquele que investe aqui. E nós somos um país, e somos um setor que precisa de investimento. Então, para que a gente não perca esses investimentos, a gente tem que mostrar todo um processo de compliance legal que, sozinho, nós não damos conta de fazer. Sozinho, o governo não dá conta de fazer. Então, por isso que eu parabenizo e começo assim, mostrando que, na inteligência da união do setor privado e do setor público, a gente consegue, de uma vez, eliminar essas questões que pagam sobre o agro, porque 98%, 99% do agro brasileiro funciona maravilhosamente bem, segundo leis bastante rígidas, com um processo de qualidade. Eu brinco, o mundo não fez um complô para comprar tudo de ruim que existe. O Brasil exporta para quase 200 países, não é possível que tenha 200 países que concordam com ilegalidade. Pelo contrário, só mostra que a gente tem um processo que é legal, que é saudável em todos os aspectos, desde a sanidade até a qualidade do produto também. Então, eu acho que o caminho está certo. Nós somos um país jovem e temos tempo ainda para ajustar nessas questões. Muito bom. É isso mesmo, Marcelo. Acho que, de maneira geral, eu tenho ontem, fiz uma reunião, uma live com o secretário de Relações Internacionais, o Júlio Sesson, aqui de São Paulo, e o embaixador da União Europeia, o embaixador Ibanese, que acabou de chegar no Brasil e que representa, então, toda a União Europeia. Aqui, obviamente, você tem os embaixadores de cada um dos países aqui no Brasil, mas tem esse guarda-chuva, esse embaixador guarda-chuva, que olha tudo. E o ponto dele foi muito sereno, muito preciso na sua colocação, de que a discussão ali, o tema era o acordo Mercosul-União Europeia. E, de fato, o que a gente entende desse acordo é que o acordo foi fechado. O que existe agora são discussões e oportunidades políticas dos dois lados se posicionarem, mas, de fato, o acordo aconteceu. O que está sendo transmitido para o Brasil é que, mais do que fazer o acordo, fechar o acordo, onde você tem uma programação de redução de tarifas, você tem, de fato, uma oportunidade de mercado. Uma oportunidade não quer dizer uma obrigatoriedade, que tenha uma oportunidade. O Brasil pode vender a União Europeia, assim como a União Europeia pode acessar o mercado brasileiro. Agora, nos dois mundos, nós temos dois países, ou um bloco, dois blocos aqui, capitalistas. Portanto, no mundo capitalista, mais do que um acordo entre dois países, você precisa conquistar corações e mentes, você precisa conquistar os consumidores. E, de fato, é uma concorrência na prateleira em Paris, é uma concorrência na prateleira em Munique. Nós precisamos que os nossos produtos cheguem lá e sejam queridos, sejam objetos de desejo, e não apenas querer empurrar aquilo que a gente produz. Para que a gente possa fazer isso, e ontem essa discussão ficou muito clara, o que está sendo exigido do Brasil, é que a gente, de fato, mostre como nós vamos implementar uma lei que nós mesmos tomamos a decisão de criar. O Clódigo Florestal não foi imposto nem aos produtores, nem aos ambientalistas, nem aos estrangeiros. Foi uma decisão muito debatida pelo Congresso Nacional em 2012, e aprovada, e depois ratificada, sancionada pelo Presidente da República a época. Portanto, esse é um trabalho que cabe a gente. Para fazer isso, nós precisamos, de fato, para trazer rastreadibilidade, para trazer esse reconhecimento, nós precisamos, de fato, fazer a implantação do Código Florestal. E aqui a gente sabe que nós temos dificuldades, dificuldades pelo tamanho do território e também desafios como a qualificação dos dados que nós temos. O Brasil tem dificuldades de informação, as informações muitas vezes são sobrepostas, as informações são conflitantes, e, de fato, também recursos financeiros para a implantação do Código Florestal. Tanto o reconhecimento, o conhecimento do que nós fizemos dentro do CAR, é um desafio, como também implantar aquilo que nós definimos como lei. E aí eu transfiro para o João. João, você que está hoje há quase dois anos no Ministério da Agricultura, vem fazendo um papel brilhante, levando a sua juventude, inteligência, mas, acima de tudo, uma serenidade para endereçar esse tema, como é que você vê esses dois grandes desafios? A qualificação das áreas, para que a gente mostre o que nós estamos fazendo de maneira efetiva, e a atração de investimentos para que nós possamos fazer isso. Quais são as ações do Ministério da Agricultura para endereçar esses desafios? Perfeito, secretário. Primeiramente, muito boa noite a todos, ao secretário Gustavo, ao Marcelo Brito. É um prazer a gente poder falar conjuntamente sobre os desafios da regularização ambiental e de uma produção sustentável conectando as ações a nível federal com as ações a nível estadual. Eu acho que o secretário Gustavo tem sido muito parceiro do Ministério em justamente aproximar esses dois elos estadual e federal. a gente sabe que aqui no âmbito federal muitas vezes a gente não consegue entender as realidades regionais e justamente essa parceria é fundamental para a gente poder ter algo coeso. E, de fato, parabéns pela conquista do novo programa de regularização ambiental no âmbito do Estado de São Paulo. Isso projeta o Estado numa liderança com relação a uma agricultura sustentável e adequada à legislação e vocês conseguiram destravar o embrólio que existe no Estado desde 2014 quando a gente aprovou a lei estadual. Então, aí já fazem anos e vocês, portanto, conquistaram isso e isso, de fato, é um mérito da gestão de vocês. E o que foi muito interessante é que essa articulação foi feita com as entidades do setor do Estado. Então, isso demonstra a legitimidade do processo. E aí, secretário, eu acho que o que foi comentado é que existe hoje a nível internacional uma grande sensibilidade sobre o tema da sustentabilidade. Nós percebemos cada vez mais essa agenda como uma agenda inerente das questões do século XXI. Então, nós, de alguma forma, necessitamos nos posicionar de forma estratégica nesse debate global. E o Brasil, como nós sabemos, a agricultura brasileira tem uma grande vantagem competitiva e cooperativa com relação às questões da sustentabilidade. Nós temos uma matriz energética renovável, nós temos tecnologias produtivas que, ao passo, que se tornam mais eficientes, são mais sustentáveis. O Brasil talvez seja o único que tem a condição de atender a dois grandes desafios globais, que é aumentar a produção de alimentos para uma população crescente, reduzir as emissões de carbono concomitantemente. E, a termos de preservação ambiental, nós temos uma legislação que é o Código Forestal, que é uma das vezes mais rígidas do mundo e mais exigentes com relação à preservação a nível de propriedade rural. E isso, no âmbito macro, é, de fato, uma grande oportunidade, mas, quando a gente desce para implementar essa legislação ou as tecnologias, mas, principalmente, a legislação, quando a gente desce a campo, a gente entende a complexidade de avançar nessa lei. E nós entendemos no Ministério que nós estamos vivendo um momento crucial dessa agenda, um momento de inflexão, mas que, ao passo que a gente consegue avançar, a gente destrava definitivamente a implementação da legislação. Nós tivemos um grande empenho dos produtores rurais na adesão ao cadastro ambiental rural, que foi uma adesão voluntária, e isso demonstra a disponibilidade dos produtores em se adequar à legislação. Nós temos hoje, na base do CAR, mais de 6,4 milhões de propriedades rurais. Então, a gente vê que os produtores se declararam e têm, de fato, intenção em se regularizar. Do total de CARs feitos na base federal, 54% dos proprietários clicaram quanto ao seu interesse em aderir aos programas de regularização ambiental. Então, é aquela coisa que a gente brinca me cadastrei, devo, não temo, quero me adequar. Portanto, nós percebemos que existe, de fato, uma disponibilidade dos produtores em adequar ao Código Forestal Brasileiro. E aí, secretário, eu acho que o grande momento nosso é conseguir qualificar os dados que foram declarados no Cadastro Ambiental Rural. Porque esses cadastros, de alguma forma, segundo a lei, eles precisam de uma análise do Estado. E, como nós discutimos ao longo desse último ano dos governos estaduais e federais, torna-se oportuno e necessário tecnologias de censuramento remoto com inteligência artificial para que nós possamos analisar o que foi declarado, entender o que existe, de fato, no território brasileiro e comparar com a legislação ambiental. Porque, se o processo de análise do Cadastro Ambiental Rural for feito manualmente, vocês imaginem a quantidade de recurso público que vai ser gasto, o tempo e a insegurança jurídica. Então, o nosso trabalho, junto com os Estados, depois de muita conversa, foi, de fato, desenvolver essa ferramenta que é a análise dinamizada do Cadastro Ambiental Rural, que é uma tecnologia que a gente vai conseguir analisar isso de forma dinâmica e concessionamento remoto e propor ao produtor soluções. Mas, evidentemente, que essa ferramenta vai ser utilizada para o Estado e, ao passo que o Estado de São Paulo desenvolve o PRA, nós temos total condição agora de começar a avançar nessa lei. Tendo o CAR analisado, isso destrava os PRAs, a CAR, a CRA e os outros mecanismos fundamentais para a regularização ambiental. Portanto, secretário, eu acho que o momento atual nosso é um momento de extrema dificuldade se nós não utilizarmos tecnologia e as ferramentas hoje que estão à disposição para avançar nessa agenda de forma dinâmica e rápida. E a nossa proposta, junto com os Estados, é que, de fato, a gente consiga destravar isso. Então, eu acho que é um momento histórico para essa legislação. Nós temos também, paralelamente, algumas dificuldades com relação a novas ondas de contestação da lei no âmbito do judiciário, mas, ao passo que nós avançamos nisso com eficiência no âmbito do executivo, certamente o judiciário vai compreender como essa lei, de fato, existe um consenso grande para ser implementada e, de fato, é a lei possível e melhor que nós temos no momento. Então, eu acho que é isso minhas colocações iniciais. Estou aqui para o debate. Obrigado pela oportunidade. Muito bom, João. Acho que é perfeitamente direta aí as suas colocações. Marcelo, como é que... Acho que o João explicou bem aí. Acho que tem um esforço grande sendo feito e eu vejo isso aqui dentro da Secretaria de Agricultura em São Paulo. Os nossos técnicos que têm feito um trabalho. Nós já treinamos aqui quase 200 pessoas desde o início do ano passado, quando a gente trouxe a área ambiental das propriedades privadas aqui para a Secretaria de Agricultura. E agora esse decreto, tecnologia de análise dinamizada para os pequenos, 85% das propriedades rurais aqui no Estado de São Paulo são propriedades pequenas, menores do que quatro módulos. Então, nós conseguimos fazer primeiro um reconhecimento de que essas propriedades não terão condições, muitas delas, de fazer a recuperação e, portanto, podemos fazer várias análises dinamizadas para que a gente possa tirar esses pequenos problemas ou, em muitos casos, sem nenhum problema, tirar isso da frente. Então, 85% saem do radar e a gente vai trabalhar com 15% de fato onde temos grandes áreas e desafios a serem conquistados. Marcelo, como é que você vê, como é que você acha que é possível transmitir todo esse esforço que está sendo feito, todo esse desafio para a sociedade? Seja a sociedade brasileira, que é fundamentalmente urbana, seja as sociedades internacionais. onde a gente consiga diferenciar ativismo de informação, porque, hoje, com as redes sociais, no fundo, você lê muita coisa, você lê dentro do seu mundo, não dá o benefício da dúvida e nem o direito à palavra, muitas vezes, de grupos diferentes e também separar o que é legal do que é crime, o que é a legalidade e a criminalidade. como é que a gente mostra todo esse aparato que é um aparato legal e, depois, como é que a gente joga mercado no meio desse mundo todo. Então, joguei para você uma pergunta desafiadora, Marcelo. É bem desafiadora. O que as redes sociais nos trouxeram de presente? Trouxeram o mundo da percepção. se há pouco tempo atrás você tinha uma parcela muito pequena da sociedade, não só aqui no Brasil, na maioria dos países, que se informava através da palma da mão. Não necessariamente se informa da melhor maneira. Então, a mesma ciência que nós aplicamos para transformar nosso agro nesse gigante que somos hoje, o quarto maior produtor de alimentos do mundo, o segundo maior exportador, nós temos que utilizar essa ciência também a nosso serviço. Então, é a ciência que analisa as tendências, é a ciência que analisa o comportamento do consumidor e é a ciência que analisa as tendências de mercado. O Brasil, ele tem uma dádiva. Por alguns, é considerado dádiva, por outros, é considerado como uma faca no pescoço, que chama-se Amazônia, que é quase metade do nosso território. E é interessante ver que uma boa parcela da população mundial, ontem eu participei de uma reunião de manhã de um conselho empresarial enorme com alguns ex-presidentes de alguns países participando disso e nem eles mesmos, ex-presidentes do país, falaram coisas absurdas em relação à Amazônia que a gente teve que colocar. Mas a Amazônia é um problema nosso. Não tem esse negócio de cada um quer chegar aqui e tomar a Amazônia. Isso não existe, gente. Isso é um problema que é nosso e ninguém quer esse pepino. Esse é um pepino nosso. Agora, nós podemos transformar esse pepino em algo bem salutar. E o que falta para nós, Gustavo, em termos de agronegócio, para a gente comandar o processo mundial, é a ação concreta. Porque o agro brasileiro apanha por algo que ele não está fazendo. A devastação atual da Amazônia, atual não, já vem, faz tempo, é um crescimento constante de 2012 para cá. Mas, na verdade, a incompetência brasileira em relação à Amazônia, ela já data de três, quatro, cinco décadas. Na verdade, nós temos um processo iniciado por Pedro Alves Cabral e que não se findou até hoje. Nossa incompetência em arrumar aquele território. E, hoje, essa faca que está no nosso pescoço, não só do agronegócio brasileiro, mas de todos os setores econômicos brasileiros, é por falta de uma ação concreta em relação à Amazônia. Não adianta, por exemplo, você fala, como é que nós vamos conquistar mentes e corações? Nós podemos fazer a mais linda e mais moderna campanha de marketing do mundo. Nós não vamos conseguir isso. Porque vai faltar ação concreta. E a ação concreta é medida por satélites, é ciência, é matemática e mostra a nossa falha em controlar esse sistema que está no coletivo mental mundial. Se a gente conseguir, e as conversas que nós tivemos com o general Mourão, nosso vice-presidente, várias vezes, pedindo para ele que coloque metas, metas de redução. O setor privado trabalha com metas. Vocês acabaram de colocar uma meta que vocês vão validar todos os casos para que até 31 de dezembro de 2022, os produtores possam acessar o Prato. Isso é meta de trabalho. Então, qual é a nossa meta de redução de desmatamento? Qual é a ação concreta que o Brasil demonstra para o mundo? Olha, nós vamos diminuir 10% no próximo semestre, 20% no outro, 30%. Ao final desse governo, eu vou diminuir 30%. Qual é a meta, a ação concreta, brasileira? Não adianta a gente falar que nós temos 25% da cobertura vegetal do Brasil dentro do setor privado brasileiro e que ninguém tem isso no mundo se metade do país está sob risco. Então, assim, nós temos 66% da cobertura vegetal no Brasil. Nós temos, mas não é intacta. A cada um hectare desmatado, nós temos um hectare degradado. A ciência mostra isso. Não adianta a gente querer encontrar a ciência. Você encontra a ciência, você perde espaço. Então, qual que é a nossa ação concreta? É o que a gente está tentando fazer. É o que a ministra Tereza Cristina vem tentando fazer a duras penas. Mas, infelizmente, nós, como brasileiro, nós temos que admitir que até o momento, hoje, dia 23 de setembro, nós estamos perdendo essa luta em mostrar para o mundo que nós temos, sim, uma ação concreta em relação à Amazônia. E isso tem prejudicado todos os setores. Você fala, pô, mas nós estamos vendendo que nem água. não, nós estamos vendendo um país, e um país não se mede pelo que você está vendendo nessa safra ou daqui duas safras. Mas, qual que é a mentalidade e qual que é a formação de opinião que você está construindo para a próxima década, para as próximas duas décadas? É de um país de ponta ou de um país que não está dando conta de fazer o controle da floresta mais rica do mundo? Então, essa é a ação concreta que nós precisamos. Perfeitamente. Marcelo, acho que só aqui o meu comentário, acho que antes de passar para o João, acho que você coloca bem. No entanto, eu trago um pouco das dificuldades que nós temos. Se nós olharmos em São Paulo, eu falei que nós temos 23% de cobertura de vegetação nativa. Trabalho que foi feito ao longo de muito tempo, mas São Paulo tem um nível de desenvolvimento diferente dos estados da Amazônia legal, um momento diferente, uma situação fundiária diferente. E muito do que você colocou aqui nas últimas décadas, também nós tivemos políticas de expansão territorial que levavam o brasileiro, foi a maior colonização do século XX feita por um país com o seu próprio povo. Nós, de fato, deslocamos uma massa grande de pessoas para que eles pudessem abrir essas áreas, como nós definimos lá atrás, e isso foi feito. Então, se a gente olhar do ponto de vista de ocupação, a ocupação foi feita. Agora, tem um trabalho, de fato, de organização dessa ocupação. E aí eu volto um pouco na minha pergunta, só para esclarecer, que é o desafio de explicar uma lei. Nós temos aqui uma legislação que precisa ser implantada e que ela diz ali, em relação à Amazônia especificamente, para tocar nesse ponto, que todo proprietário de terra, todo dono de um pedaço tem direito a fazer o desmatamento, fazer a ocupação de 20% do seu território, da sua propriedade. e, quando nós conversamos com, muitas vezes, com o setor urbano, com a área urbana e com os estrangeiros, a visão deles é que nós não deveríamos desmatar esses 20%, porque esses 20% vão também ocupar a floresta e a gente vai seguir no mesmo processo, porque o mundo não quer que a gente faça isso. no entanto, essa não é uma discussão e aí eu devolvo para o João, porque eu estou aqui em São Paulo, não quero dar opinião sobre a Amazônia, mas eu devolvo para o João porque essa não é uma função do Executivo. O Executivo não pode alterar uma decisão que foi feita por votação dentro do Congresso Nacional, onde decidiu-se que aquela área, como você colocou, a maior área não ocupada talvez do planeta, ela tem o direito de ocupar 20% daquela área toda e isso é o que está definido. Como é que aí, João, nesse sentido, o Marcelo trouxe a questão do mercado? O mercado não quer fazer uma... Não tem interesse na compra dos produtos, vamos dizer, de uma nova ocupação. Como é que a gente discute isso? Porque ou vai para o Judiciário ou vai para a cobrança do Executivo, que o Executivo de fato tem que fiscalizar e fazer com que as leis sejam cumpridas. Mas, por outro lado, se ele fizer a lei ser cumprida, ele vai desmatar 20% da Amazônia, porque isso é legalmente aceito no Brasil. Por outro lado, o mercado não vê isso. Como é que você está vendo isso nesse momento? João, eu sei que ontem teve grandes debates, o ministro Barroso trouxe várias pessoas para que falassem em audiência pública sobre várias questões ambientais, e como é que você está olhando esse desafio, que é um desafio como o Marcelo colocou. Ele não é um desafio de amanhã, é um desafio da semana que vem, é um desafio que cabe a todos nós e a sociedade vai ter que encontrar uma solução para esse caso. Perfeito, Gustavo. Secretário, eu acho que o Código Forestal foi aprovado em 2012, depois de uma votação histórica no Congresso Nacional. Logo na sequência, nós tivemos quatro ações diretas de inconscionalidade que contestaram praticamente toda a legislação. em 2018, depois de seis anos da aprovação da lei, o STF julgou as adins reconhecendo praticamente todos os mecanismos do Código como condicionais e, mesmo assim, nesse íntere, a lei avançou, ou seja, o Cadastro Oriental Rural, os potores fizeram adesão mesmo sem saber qual seria a regra que prevaleceria no Código Forestal e, portanto, nós temos hoje, a partir de 2018, um marco muito bem consolidado. O que nos preocupa é que, novamente, novos questionamentos surgem do Código, no momento em que o grande desafio nosso é a implementação. Então, eu acho que o secretário colocou muito bem que nós, o Executivo, temos a responsabilidade de implementar a legislação. E aí surge todos os mecanismos que nós estamos discutindo, as tecnologias que precisam ser feitas para que a lei consiga ter a maior segurança, o menor risco e, de fato, o menor custo possível. Com relação à questão da Amazônia, eu acho que é interessante fazer um paralelo porque, de fato, as políticas públicas fomentaram a ocupação daquela região sem, de fato, um planejamento de como isso seria feito e, portanto, a ideia era ocupar para não entregar, ou seja, ocupar para, de fato, a gente conseguir, de alguma forma, cuidar daquela região. E, hoje, nós temos uma grande imensidão daquela região que o Estado tem dificuldade de reconhecer quem são as pessoas que, de fato, ocupam aquela área. E o Cadastro Ambiental Rural, por ser declaratório, por ser baseado em tecnologia, ele trouxe uma quantidade de informações declaratórias que, até então, nós não tínhamos. então, hoje, nós começamos a enxergar toda essa malha fundiária que, por mais que o carro não seja fundiário, ele trouxe esse desenho para nós. E, através dessa realidade, a gente consegue, hoje, trazer as exigências ambientais e os mecanismos de valorização florestal e pagamento por serviços ambientais e assim por diante. E eu acho que um paralelo para o Estado de São Paulo, secretário, que foi o grande desafio que vocês conseguiram solucionar, foi a questão da implementação do artigo 68, que é justamente o fomento que o Estado fez para ocuparem as áreas e a legislação vigente à época que é muito diferente da legislação atual, que, a partir do processo que nós temos o cadastro ambiental rural, temos o programa de regularização ambiental, nós temos condição de implementar os instrumentos que consolidem as áreas antropizadas segundo a lei vigente à época. Então, de fato, o artigo 68 reconhece esse processo histórico de ocupação do território. E o problema da Amazônia existe esse paralelo, porque nós temos ali uma grande contingência de pessoas que não têm regularização fundiária, que não têm acesso às políticas públicas, por isso que a nossa estratégia do mapa da regularização ambiental e também avançar na regularização fundiária titulando as pessoas, ele é fundamental para o ordenamento territorial, para a implementação das leis ambientais e da conciliação entre produção e preservação. Nós não teremos preservação ambiental, uma legislação ambiental eficiente se nós não conseguimos trazer o ordenamento territorial, respeito aos marcos temporais de ocupação e a noção de quem hoje está na terra nesse território. Então, acho que essa é um pouco a minha fala complementando isso. E, com relação aos mercados internacionais, acho que o Brasil tem hoje um arcabouço legal que traz transparência ao passo que ele é implementado. Então, se a União Europeia, nós estamos vendo a consulta pública da União Europeia com relação ao desmatamento, o próprio Reino Unido e até os Estados Unidos também estão com propostas de legislações que trazem necessidade de transparência com relação ao desmatamento, o nosso código forestal é justamente a certificação que nenhum outro país do mundo tem na escala que nós temos. Nenhum país do mundo hoje tem seis milhões de cadastros ambientais rurais com uso, ocupação e preservação das áreas. Então, a melhor certificação do mundo é a que o Brasil tem. E, ao passo que nós avançamos na lei como o Estado de São Paulo está fazendo, a gente sai na frente. Então, eu acho que essas são as minhas colocações e, secretário, eu vou precisar pedir licença porque eu vou precisar apagar um incêndio que não é um incêndio físico, mas um incêndio político aqui no gabinete. A ministra Tereza está me chamando, mas eu disse que eu estava aqui com o Estado de São Paulo falando sobre o tema que é tão prioritário na gestão, então ela me deixou segurar um pouco, mas a gente vai entrar numa conferência aqui com a Câmara e os deputados e eu vou precisar atender a chamada e peço desculpa por essa saída. Mas gostaria de agradecer pela oportunidade e parabenizar você por essa iniciativa e também cumprimentar o Marcelo que é um parceiro de tantos boos desafios aí no nosso setor. Obrigado, João. É sempre um prazer aqui ouvi-lo aí e ver esse trabalho que está sendo feito por você e tenho certeza que conseguiremos conciliar proteção e produção em todo o Estado brasileiro e conseguimos aí chegar num nível desejado aí por todos. Obrigado pela sua participação e eu continuo aqui com o Marcelo. Secretário, eu queria fazer um complemento se você me permite, uma frase, porque esse assunto foi discutido hoje à tarde em um webinar que eu participei da Semana do Clima de Nova Iorque e alguém levantou justamente esse ponto, sabe? Ah, mas tem a parte do desmatamento legal. Como é que vocês querem ver isso? Olha, há o desmatamento ilegal à lei, há o desmatador ilegal à lei. Há o desmatamento legal, aquele que é permitido pela lei, um incentivo. Se você quer que a pessoa não desmate o que a lei brasileira permite para ele, qual o incentivo que você vai dar? Agora, para que a gente cobre esse incentivo, traduzido de pagamento de serviço ambiental, a gente precisa evoluir no processo de compliance. Então, até para que a gente cobre carbono, pagamento de serviços ambientais, red e tudo mais, a gente precisa evoluir. Porque aí sim, a ilegalidade à lei, a legalidade, o incentivo. Aí é a questão do chicote da cenoura e aí o mercado vai determinar isso. Quando a gente puder falar isso, olha, me dá a cenoura que eu mantenho isso aqui. E uma coisa eu te garanto, tem muito dinheiro para pagar essa cenoura para quem quiser fazer esse tipo de processo dentro de um processo em compliance, legalizado. Agora, não vai ser nesse governo que nós vamos concluir isso. É um problema de Estado e não de governo. Provavelmente, nós vamos levar ainda algumas décadas para corrigir o que não foi feito efetivamente em 520 anos. Mas, graças a Deus, a gente tem big data, tem blockchain, tem uma série de ferramentas que nós temos hoje à nossa disposição, que a gente não tinha 5 anos atrás ou 10 anos atrás. Então, a gente tem que aproveitar o que a tecnologia está nos trazendo justamente o que você está fazendo. A análise dinamizada, ou seja, colocar a tecnologia a serviço da produção, a serviço do Estado, a serviço do cidadão. Muito bem. Acho que é isso mesmo, Marcelo. Acho que um ponto que é sempre discutido, acho que as pessoas precisam entender a dinâmica com o que é implantar uma lei da envergadura do Código Florestal. Eu sempre digo que o debate que foi feito no Código Florestal foi um debate muito intenso, muito detalhado, com muitos recortes. Mas, infelizmente, um recorte que é fundamental em qualquer negócio, você que é um empresário sabe disso, que é o recorte financeiro. Infelizmente, esse recorte não foi feito. Em nenhum momento nós fizemos uma análise de custo, uma análise de capital exigido para que nós pudéssemos implementar. Porque não é só deixar de derrubar as florestas que estão hoje em pé, que fazem os 66% do território nacional que é de vegetação nativa. De fato, se nós olharmos aqui em São Paulo, no momento que você aprova o Código Florestal, você cria um passivo. Você cria um passivo para cada um dos proprietários rurais que, ao longo do tempo, fizeram aquilo que a lei permitiu. E aí o João fez aqui uma boa referência ao artigo 68. Ao longo do tempo, nós tivemos vários códigos florestais e vários códigos florestais que permitiam ao produtor, ao proprietário, fazer na sua área um aproveitamento daquela área de maneira, cada uma, de um jeito. O que acontece é que, em 2012, a gente introduz uma nova lei, define novos critérios. no entanto, se nós não tivéssemos o artigo 68, você teria que trazer todo mundo para uma situação que teria que esquecer, esses 520 anos que você acabou de citar. Então, a gente faz um artigo 68 que dá ao proprietário rural a segurança de tudo que ele fez. se ele fez dentro da lei ao longo desse período todo, ele não tem o que se preocupar porque ele está com a sua área que a gente chama de área consolidada. Ou seja, foi feito, pega a Amazônia, você fala aí hoje, você pode desmatar 20%. Na verdade, você já pôde fazer 50% em um momento não tão distante. Você poderia fazer uma ocupação maior. Então, tem gente que tem áreas maiores e fez essa ocupação anterior e tem outras. Em São Paulo, por exemplo, quando a gente faz a observação e aí você falou da palavra compliance, que é realmente obedecer aquilo que se comprometeu a fazer e o Código Progresso impõe uma nova regra, quando a gente faz isso e faz essa leitura do que seria a diferença entre a lei atual e o que foi definido em outros códigos florestais, nós, então, temos aqui um déficit, que é um passivo. E esse déficit, a gente calculou que ele é de aproximadamente 800 mil hectares. E se ele for, e é difícil você ir na vírgula, é difícil você ir no número exato, porque você está olhando, primeiro, dados históricos de difícil análise, são baseados, em São Paulo até tem mais informação, você tem fotografias, você tem registros que foram feitos, mas em outros estados você não tem. Então, é muito difícil fazer essa análise se ele é realmente 800 mil hectares, se ele é 600 ou se ele é um milhão. Mas, na minha opinião, é irrelevante essa discussão da vírgula, porque, antes de qualquer coisa, nós fomos iniciar o processo, e isso é o que levou a nossa discussão aqui em São Paulo, entre todos os elos da cadeia, porque nós precisamos iniciar o processo de implantação, porque o Código Florestal em São Paulo é só um aumento de vegetação nativa, não é, ninguém hoje em São Paulo busca fazer um desmatamento, fazer uma ocupação, isso não existe, isso o que vai existir é um grande investimento, e que aí os mercados ainda não conseguiram calcular como é que isso vai reverter em preços de alimentos, em preços de produtos, porque você vai ter que deixar áreas hoje ocupadas por cana-de-açúcar, por soja, milho, batata, alface, você vai deixar de produzir para que ali seja feito o plantio de águas, o que a gente olhou é que nós temos aqui o objetivo de manutenção, ou seja, de maximização de área de produção, e o que precisar ser feito que deveria ser compensado então nas áreas de florestas, nas áreas de parques que nós já temos, e aí sim fazer essa compensação para que a gente maximize a área de produção e ao mesmo tempo maximize áreas consideradas aí, áreas mais frágeis, áreas de amortecimento de grandes parques, de áreas ambientais. Então, a gente tentou fazer aqui, mas mesmo assim nós estamos falando de uma estimativa de 800 mil hectares. Se nós pegarmos o custo de tudo isso, não é um custo pequeno e que vai ter que ser muito bem trabalhado para que a gente não tenha perda de riqueza nesse período. Não quer dizer que nós manteríamos, porque os mercados também trabalharão para fazer, exigir do Brasil essa adequação. Como é que você vê esse trabalho, Marcelo, e a gente conseguir levar essa informação e ter realmente condições de sentar à mesa. Acho que eu vejo hoje, você está aí trabalhando na coalizão, eu lá atrás tive a oportunidade de ser um dos fundadores da coalizão que foi fundada antes da COP de Paris, depois nós assinamos o Acordo de Paris, e que era uma maneira de colocar as pessoas divergentes numa mesa para que a gente achasse esse caminho comum. E hoje você tem liderado, feito esse trabalho. Como é que você vê essa discussão, esse trabalho em conjunto? Eu acho que o trabalho é em condição sine qua non. Quando você foi um dos fundadores da coalizão, lembra quando começou, e tinham 20 e poucos membros, hoje são 230, até o final desse mês deve passar de 250, grandes empresas chegando a cada dia, ou seja, representantes de todas as parcelas da sociedade, porque é na coalizão de divergências que a gente encontra o caminho da convergência. É no exercício do consentimento que a gente consegue evoluir. Gustavo, nós temos um negócio, como eu falei, o Brasil é um país jovem e nós temos ainda um monte de exercício cidadão a produzir. Mas nós temos um fato claro que a gente precisa exercitar, que é essa questão de lei. O Pedro Camargo, que é um pecuarista famoso no Brasil, ele fala que ilegal é ilegal, legal é legal. Então eu quero partir desse processo que ele fala, porque ele fala com muita ênfase disso aí. Se eu pedir para você para me explicar o que é uma lei que não pega, me traduz o que é uma lei que não pega, você facilmente sabe falar isso. E qualquer brasileiro sabe explicar o que é uma lei que não pega. Se você chegar para um japonês, um holandês, um canadense, um dinamarquês e pedir para ele te explicar o que é uma lei que não pega, ele não saberá te falar isso. Porque não existe lei feita para não pegar. Existe lei feita para ser cumprida. Existem leis. se a lei for ruim, ela pode ser modificada pelo parlamento ou até pela justiça, dependendo do processo que se caiu. Mas o exercício cidadão, ele parte do princípio do cumprimento das leis, independente para quem seja. Então, esse é um exercício de, eu acho, geracional. A nossa geração cresceu com esse conceito da lei que não pega. a geração que vem aí atrás dos nossos filhos, eles vão ter que tal qual os pais desenvolvidos do mundo aprender que não existe lei que não pega, existe lei para ser cumprida ou para ser transformada pelas vias democráticas que aí ou é pela justiça ou é pelo congresso. E outra coisa que a gente precisa aprender aqui no Brasil é parar de colocar a culpa inteira do executivo federal ou dos executivos estaduais. Existe uma parcela de responsabilidade muito grande na mão do legislativo que não tem cumprido a altura do seu papel e uma enorme responsabilidade do judiciário. Quando a gente fala de Código Florestal nós estamos falando de quatro adins que estão paradas lá há oito anos e nas reuniões que nós tivemos com o ministro Barroso com o ministro Tófilo agora três semanas atrás nós fizemos essa cobrança enfática para eles. Agora na audiência pública eles foram cobrados por isso também. Então a justiça brasileira do STJ eles precisam se posicionar para dar a famosa segurança jurídica que todo mundo precisa para tocar a sua vida adiante. Muito bem é isso aí Marcelo acho que nós estamos chegando aqui ao fim do nosso programa aqui da nossa live queria te agradecer muito aí pela sua contribuição agradecer o João Adrien que teve que nos deixar aqui um pouco antes do término e dizer que o estado de São Paulo tem uma visão sem dúvida alguma conciliada de conciliar a produção agropecuária e a proteção ambiental é um desafio que exige todos na mesa a todo tempo nada será imposto porque isso não é o que traz aí uma boa política então nós temos sem dúvida alguma feito essa discussão em todos os níveis aqui para que a gente possa como você colocou implantar o código implantar o código para que a gente tenha as condições de colocar no mundo todo cada vez mais a marca Made in Brasil com orgulho fazer um produto que nós já sabemos que tem muita qualidade é feito com as melhores pessoas profissionais aí os nossos produtores rurais são craques são tecnológicos usam a ciência tem cada vez mais buscado ganhar na escala nas eficiências nas oportunidades de mercado e agora esse grande essa grande questão soberana né ela precisa ser endereçada de uma maneira pragmática aqui em São Paulo a gente tem feito isso acho que cada vez mais a minha parceria com o secretário de infraestrutura e meio ambiente o secretário Marcos Penido tem sido muito frutífera porque nós temos trabalhado lado a lado e discutindo muito os prós e contras o custo benefício da lei porque esse é o nosso papel o nosso papel é olhar e ver como é que a gente consegue implementar uma lei da melhor maneira se ela não é possível fazer exatamente como ela foi feita nós temos que voltar no parlamento voltar no judiciário e muitas vezes tomar algumas 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 premissas para que ela seja implementada e ao longo do tempo ela será se for o caso revisada Marcelo só para a gente fechar eu queria os seus últimos comentários aqui e aí a gente fecha eu queria fazer uma saudação aí a todos os produtores e os processadores agrícolas desse país precisamos lembrar que São Paulo não é mais o primeiro produtor agrícola mas continua sendo o maior processador agrícola do Brasil 20% do agro brasileiro está aqui do PIB do agro exato então uma saudação a todos que fazem essa família mais uma vez parabéns a você ao seu time e ao governo de São Paulo pela coragem de lançar um programa corajoso mas mais do que isso inteligente muito inteligente e a gente fica muito feliz e que seja levado para outros para outros estados que bom seria se todos os estados pudessem congregar as boas ideias ao mesmo tempo o Brasil caminharia mais rápido então parabéns a você e mais uma vez muito obrigado pela gentileza do convite muito obrigado Marcelo bom pessoal chegamos ao final aqui esse programa acontece todas as quartas-feiras às seis e meia da tarde e a cada semana ou a gente fala sobre um tema específico relacionado ao agronegócio ou sobre uma cadeia produtiva na próxima semana no dia 30 de setembro nós vamos falar sobre carne bovina toda a cadeia da pecuária da produção de proteína animal aqui no estado de São Paulo e também no Brasil fico esperando vocês na próxima semana Marcelo obrigado e um bom abraço para todos vocês Obrigado o produtor Carlos Nogueira Filho da fazenda Ponte Funda de Itapira no interior de São Paulo atua na produção de feno milho silagem ensacada e pecuária de corte e leite em novembro de 2019 em parceria com técnicos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo Carlos iniciou um trabalho de regularização ambiental de sua propriedade com recursos municipais estaduais o produtor restaurou uma área de 3,5 hectares com a plantação de 4.600 mudas doadas pela ONG Copaíba o que buscou a propriedade a fazer a regularização da área principalmente foi a manutenção das nascentes e a preservação do solo a região teve problemas recentes com falta de água evidenciados no ano de 2014 então esse projeto também a gente visa a manutenção e principalmente a perenidade de água não só para a nossa propriedade porém para a bacia do Ribeirão da Penha até para futuros projetos de irrigação a gente vai necessitar da manutenção e perenidade da bacia a partir do momento que essa área estiver estabelecida e em harmonia com o ecossistema formará-se uma camada de folhas e galhos que é a serapilheira que gera uma retroalimentação ou seja constrói a própria fertilidade do solo e diminui a velocidade de infiltração da água que por consequência vai minimizar o processo erosivo do solo e de assoreamento dos rios é muito importante poder contar com recursos governamentais para a execução de projetos como esse porque o produtor dentro de suas atividades ele tem uma série de investimentos que são necessários e ele acaba priorizando sua atividade raiz visando aí a obtenção de lucro porém um projeto como esse visa obter resultados a longo prazo e a permanência de suas nascentes e a preservação do solo então esse incentivo governamental é muito importante para como como um impulsionador e um encorajador de que o produtor rural dê esse passo a fim de preservar sua própria área e manutenção de água para sua propriedade e também para cidades e populações que dependem desse recurso tão importante é fundamental que o produtor rural tenha em mente que os recursos mais valiosos que ele tem em sua propriedade são água e solo portanto a preservação desses dois recursos fundamental para a manutenção de sua atividade dessa maneira a preservação das nascentes de água bem como práticas sustentáveis como plantio direto bem como reflorestamento das nascentes adoção de curvas de níveis e todos os processos que evitem o processo erotivo perda da camada superficial de solo e lixiviamento de água para córregos rios e nascentes fazem com que ele tenha esse recurso de maneira perpétua e possa explorar sua área de maneira viável e perene dessa maneira encorajando o produtor a entrar num projeto como esse com doação das mudas uma equipe profissional elaborando o projeto passa uma segurança maior para o produtor e pode ter certeza que todos estão engajados nesse objetivo Você sabia? O estado de São Paulo possui uma área de 24,8 milhões de hectares Desse total 13,4 milhões de hectares são utilizados para a produção agropecuária Mesmo sendo um dos mais diversificados ecossistemas do agro brasileiro São Paulo conta com mais de 5,6 milhões de hectares de vegetação nativa ou seja mais de 23% do território paulista está preservado e aí